Perdoa O nosso juramento foi que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolvo a minha fantasia Meu sonho de viver a vida, devolvo a meu ar Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem a dor desse amor Queria te dizer que hoje tô de bem com a vida Que não senti nada na sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolvo a minhas fantasias Meu sonho de viver a vida, devolvo a meu ar Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem a dor desse amor Perdoa-se, tô te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Sua respiração